E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Max The Curse of Brotherhood E nós vamos dar continuidade à nossa aventura aqui, finalmente o Max chegou no calabouço do Mustacho, será que ele vai conseguir salvar o irmãozinho dele hoje? Será que hoje é o final? Beleza galera, vamos dar continuidade aqui à nossa série, né? No episódio passado nós terminamos aqui, exatamente aqui, calabouço do Mustacho Ele está perto Ó, está brilhando Então nós temos que usar o poder, né? O poder E esse poder vai ser assim, certo? Deixa eu ver aqui Será que eu consigo fazer daqui? Não, não dá, né? Então acho que eu vou ter que levar Au! Leva, olha, dá pra levar assim, olha que louco Só eu mesmo Legal, vamos lá, vamos lá meu filho, que você consegue Vamos lá que você consegue, acho que daqui já dá, hein? Vamos usar o poder aqui, ó Ok Beleza Bom Ixi, Maria Não Nossa Caraca, mano Shift O que acontece? Quase que ele cai na lava, hein? Olha isso Ih, tem um carinha ali em cima E agora? Ih Ui, ai, ai Não Puts, grila Que difícil Pera aí Não Porrada Aqui Não Ai, meu Deus Au Ai, não, não Ai, nossa, mano Que dificuldade, cara Não Isso aqui vai ser muito difícil, gente Eu não sei onde eu devo parar Esse carinha tinha que parar Esse carinha tinha que parar Deixa o saco Vai, vai, vai Não 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 A porcaria da caneta não funciona Não Não acredito, gente A caneta não funcionou Que porcaria Minha caneta não tá funcionando, gente A minha caneta não está funcionando Ai, não acredito Bugou, cara Bugou a caneta Au A caneta bugou Ai Gente O que que tá acontecendo com a caneta, cara Vamos lá Vamos ver se vai dar certo agora Ok Não Ai, que droga Tá difícil Tá muito difícil Tá difícil Vamos ver se a gente consegue agora Opa Não Não Eu não tô conseguindo, gente Essa caneta tá muito ruim Não Beleza Será que é o último? Não Consegui Meu Deus Que coisa difícil Gente Essa porcaria Dessa caneta Não quer sair Às vezes, sabe Mas deu certo Vamos ver como é que vai ser agora Beleza Beleza Conseguiu Eu tô chegando Eu tô chegando, Felix Eu tô chegando, Felix Nossa E agora? Não pode acordar os caras Os caras estão dormindo Não posso errar Muita merda Ferrou Não, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Não, pera Não, pera Pera, pera lá Pera lá Não pode ser assim Eu acho que tem que ser assim Não Ai, droga Vai acordar Não deu Não deu Não deu Puxa vida, gente Ai Nossa Acordou eles Deu não Deu não Deu ruim Meu Deus do céu Ai Não Ai, consegui, gente Consegui, consegui Consegui, consegui Ufa Nossa Que tenso Isso aqui Vai quebrar aqui Eu acho Não Não, ele não vai Até aqui Deu Não Isso aqui Não vai pra lá Isso aqui Temos Uma corda E agora? Isso aqui Ele pode pegar E trazer um pouco Mais pra cá Eu acho Nossa Que coisa mais tensa Cara Deu aqui Aqui não deu Certo Vamos fazer aqui Nossa Que barulho mais tenso Não Não dá Não dá pra subir Não dá pra subir Não dá Tipo uma escadinha Ó Beleza Vamos olhar o que tem aqui Um lugar Um lugar Ué Aff Aff Nem precisava Daquele lugar Cara Bora lá Vamos subir aqui Agora a gente vai fazer Uma escadinha Aqui Assim Pra tentar subir Lá em cima Não Falou coisa tensa Aff Não Não desce Mano Você é burro Não quer subir Sobe Mano Não deu Peraí Então vamos fazer Diferente Aff Não Fiz igual Ah Sei lá Se ele ficasse aqui Não Caraca Tenso isso hein Gente Tá muito tenso Isso aqui Muito tenso Tenso demais Não Sobe aí Tá Agora Sobe Cara Vai Você consegue Aí Tá Tá Mas Não sei se Tá certo Mas tudo bem Não Peraí Esse cara Aqui Ele vai Passar o poder Pro de cima Acho É E esse aqui Vai fazer Na porta Vamos lá Vamos ver O que tem Na porta Ó Tem coisa aqui E ele vai precisar De poder Aqui também E aí Mano Pra lá Muito bem Segura o shift E leva Cara Muito bem Chegando aqui E Pou Yes Vamos ver o que Que temos aqui Ixi Maria Nossa Perigoso Perigoso Aqui ó Poder Agora o que a gente vai fazer com o poder Tentar quebrar aqui Não Dá não cara O que é que tem aqui Peraí Eu acho que eu já sei Acho que dá pra pular aqui Pula Beleza Beleza Cara Muito bem Tá Agora a gente passa o poder Pra cá Olha Olha a engenhoca Olha a engenhoca Que eu tô aprontando Ele é Pá Muito bem O que temos aqui Olha isso Mano O que é que tem aqui Cara Tem um olhinho Ali Agora Como é que chega ali Eu não sei Cara Não sei Vamos ver aqui Nessa porta Tem alguma coisa aí Não Tem alguma coisa aqui Não E agora Como subir ali Não Peraí Vamos fazer um negócio direito Espero que dê Espero que você não caia aí Nesse buraco da escada Bom Tá Vamos tentar Que eu acho que dá Não Não dá Agora eu acho que dá Mano Tem que dar Cara Você tava lá Mas que saco Aí Não deu Não dá Não dá Não dá O que a gente pode fazer aqui agora Gente Peraí Deixa eu pensar Essa aqui não vai chegar aqui Ai Tô Coitadinho Esse aqui não vai chegar lá Ai Putz Grila Mano Eu posso subir aqui Ai Eu devia ter ficado lá Cara Eu devia ter ficado lá E pulado aqui Nessa corda Seria uma boa Seria uma boa Vamos subir novamente Eu acho que agora A gente consegue Desvendar Esse mistério Aqui Desse puzzle Horroroso Vamos ver É meio Meio chato Esse puzzle Aqui Aqui Olha Se eu fizer assim E agora Eu fizer uma coisa Mais ou menos assim Ó Consigo Pular aqui Certo? Ok Caraca Tem uma escadinha Que eu posso descer Ok Agora a gente tem que Quebrar isso aqui Né? De alguma forma Caraca Mano Que dificuldade Aí se eu fizer assim Ó Ai caraca Não dá Não dá mano Podia Podia dar Deu Olha Eu consigo trazer o poder Pra cá Agora eu posso Entrar aqui Ó Tem um lugar aqui Baixa aí Meu filho Ih caraca Fechou Ok Então temos aqui Uma corda Pro nosso amigo Se levantar Né? Pegou Sobe aí Carinha Tá Baixa Meu Que lugar Hein? Nossa Mano E agora aqui Vamos ver Vamos tirar Tudo isso daqui Vamos tirar Pra cá O que a gente tem Que fazer aqui Eu não sei Ah Podemos fazer Uma ponte Ok Beleza E aí O que eu faço Com essa ponte? Ah Certo Não Peraí Vamos fazer mais Tentar fazer o mais Pra cá Possível Que é pra dar Não Aí não Cara É que aqui Não vai Né? Acho que tem que ser Aqui mesmo E a gente faz Uma cordinha Aqui pra ele Certo? Não cai não Cara Não cai não Que saco É né Beleza Conseguimos E agora? Ok Uau Tadinho Do Félix Ele encontrou O irmãozinho dele Agora galera E a gente tem que Tentar agora Conseguir Ixi Maria O que que tem aqui Nem a nossa Mais uma dificuldade Mais uma dificuldade Hein? Vamos ver O que a gente pode Fazer aqui Ok Ok Vamos lá Aqui Mais uma alavanca Que eu acredito Que vai abrir Esse lugar aqui Né? Quando ele tiver Aqui em cima Sobe Shift Não Não deu Morreu Morreu Teve Shift Vamos tentar De novo Caraca Essas fases Agora As últimas Estão sendo Bem difíceis Hein? Vai lá Mufir Sobe bem lá Que eu vou Te detonar Ok Ok galera Bem na hora Que eu apertei Shift Aqui Bem na hora Que eu apertei O Shift Aqui Travou Mas Vocês viram O que aconteceu Deu pra perceber O que aconteceu Né? Ele caiu aqui Né? Então Agora a gente Precisa dar um jeito De ferrar Com esse cara Bom Já era Muito legal Agora a gente Tem que Continuar Aqui a nossa Busca Ih Vai descorregar Descorregar Ih Tá dando Umas travadas Feias no jogo Galera Desculpa aí Viu E agora O que a gente Vai fazer aqui Olha Dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Acorda Ok Ok Ó Vamos atrair eles Pra cá Pelo jeito Né? Certo Tá Mas vamos ver O que a gente Tem que fazer Atrair eles Pra cá Peraí E colocar Ah Tem uma madeira Aqui Que a gente Pode Ah Beleza Tem uma madeira Aqui Pra abrir E agora Eles estão presos Ok Muito bem Agora Acredito Eu Que é Shift Ah Não Ah Não Beleza Conseguimos terminar Aí a nossa Fase Que foi assim Mais ou menos Difícil A próxima fase É Fuga Talvez seja A última Né? Não sei De repente Eu espero Que sim Porque Sei lá Tô há muito tempo Já nesse jogo E a gente Tem que Colocar Jogos novos No canal Não é mesmo? Se vocês tiverem Alguma sugestão De jogo Pra me passar Aí Que seja Assim Nesse estilão Assim Sidescrolling Plataforma Essas coisas Assim Eu vou aceitar De bom grado Beleza? Então Quem curtiu Deixa aquele like Maroto Faz comentários E compartilha O vídeo Nas redes sociais Um super beijo Pra vocês E até O próximo Vídeo Tchau 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 Tchau